É o ano de vitória, dança de história, promessa já foi feita É o reino de poder, é o reino de poder Chegou a sua hora, levante-se agora, é o reino de poder Chegou a sua hora, levante-se agora, e levante-se agora É o reino de poder, é o reino de poder Chegou a sua hora, levante-se agora É o reino de poder Que levante-se agora, levante-se agora Assim Deus vai fazer Porque o povo é fiel, pera a ordem do céu E o reino de poder Que levante-se agora, levante-se agora Que levante-se agora, levante-se agora Que levante-se agora É o reino de poder 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 Que levante-se agora, levante-se agora É o reino de poder É o reino de poder É o reino de poder É o reino de vitória, dança de história, promessa já foi feita É o reino de poder 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 Chegou a sua hora Chegou a sua hora, levante-se agora É o reino de poder 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 É o reino de poder